Nova Iorque, Tóquio, chegou a vez de Londres ter um dia para celebrar o Brasil. TV Globo Internacional 10 anos, apresenta Brazilian Day London, Shouji Leonardo, Carla Vizzi e Marco André. A apresentação do Serginho Broisman, Comidas e Alegrias Típicas do Brasileiro. 2 de agosto, domingo, no Burgers Park, em Camberwell. Oferecimento é um sisi, há sempre alguém sorrindo esperando você. É Pathfinder, pensou em mudanças e transportes? Pensou Pathfinder.